Um Canto Novo Um Canto Novo Com os tambores e clarins Com os tambores e clarins Um canto novo Soa os ouvidos Mas a cabeça Já está nas bocas E não se deve Prender um canto Se este canto é de pé O forte canto Vinha rola Em Moçambique Em Cabo Verde Na Tanzania Na Etiópia Mesmo as cores das minas Lá no Zimbabue, Congo E São Tomé e Benin Negros, Zodores e Carmin Vibro, me canto, canto E até já nem me espanto Com os tambores e clarins Lá no Zimbabue, Congo E São Tomé e Benin Negros, Zodores e Carmin Vibro, me canto, canto E até já nem me espanto Com os tambores e clarins Com os tambores e clarins E até já nem me espanto E até já nem me espanto